Três jogadores ainda, pra fazer o meu time da especial, porque tem que ter, né, aquele timezinho. E tá aí, mano! E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui, rapaziada, mano. Tamo para mais um vídeo insano nessa conta aqui. Pra quem não sabe, essa conta aqui, rapaziada, é aquela conta que eu falei. Vou avançar pela parte da Buds League. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada, nessa conta Buds League, na minha oficial, a Série A Team. E na minha outra conta, será a League One, beleza? E, cara, esse bala aqui, tá todo mundo falando muito bem dele, cara. O vídeo de analisar as cartinhas eu vou deixar pra amanhã, era pra ser hoje. Porém, o vídeo de hoje, como vocês viram na carta, é bem interessante. E talvez aí muita gente vai querer trazer essa carta pro time, né, mano? Eu não mexi muito aqui ainda, eu vou deixar pra gravar pra vocês tudo que eu vou querer fazer nessa conta. E deixar tudo certinho pra qualquer outro vídeo, beleza? Então só bora que o que vamos fazer nesse vídeo é bem diferente disso aqui, né? Como vocês podem ver, eu ia entrar aqui na minha escalação, cara, e vou tirar alguns jogadores. Que seria o Tap Soba, que eu tirei de graça, né? Vamos colocar aqui o Bender improvisado. Vamos tirar aqui esse Bagu, né, mano? Bagu, sei lá como que eu pronuncio o nome desse cara aqui. E aqui o Kamadá também, eu vi muita gente elogiando, por incrível que pareça, falando que ele era um bom May. E também vamos tirar aqui o Angelino. Eu ia vender ele, mas eu decidi deixar no time aí por um tempo, né? Então eu tirei essas quatro cartinhas que eu tirei de graça ontem. Você que não viu o vídeo de ontem, eu abri mais ou menos uns 10 pegs e tirei uns 3,90 a mais, né? E um deles foi esse Angelino. Aí eu vou aqui na parte do TOTS, rapaziada, e vou em nada mais, nada menos que na parte do SANT, né, rapaziada? Hoje vamos fazer o SB 5zinho do SANT, né, meu irmão? Vamos colocar as duas cartas que já sabemos que tem aqui, né? Aqui, como vocês podem ver aqui, foi de graça que o Kamadá, né, mano? Foi de graça também o Tap Soba. Esse outro 8, 9 também foi de graça. E esse 9, 2 foi de graça. Até aí eu não gastei nada, rapaziada, não gastei nada no SBC. E aí tá aqui, ó, esse Dennis aqui, eu acabei comprando ele antes, rapaziada. Comprei ele antes, gastei em torno de 180k nesse cara aqui. Já esse Liner aqui, eu acabei comprando ele quase agora, é 282k. Vai tá aparecendo aí pra vocês o quanto que eu paguei dele aí. E, mano, foi simplesmente pra mim aí, eu gastei, cara, como só foi o Dennis e o Liner, mano. De 180, mais uns 280, dá em torno aí de uns 460 mil coins, cara. Isso mesmo, velho. E eu vi muita gente falando, ah, Kutirkin, porque agora eu vou falar pra vocês o preço que vocês vão conseguir pagar, né? Quando vocês forem pegar ele bem no finalzinho, né? No caso, esse jogador aqui. Ah, você falou que dava pra comprar jogador a 60k, essas coisas. Eu sei que já passou o da La Liga, né, rapaziada? Mas eu vou mostrar pra vocês o preço que tá saindo os caras da La Liga, ó. Aqui, ó, 128k, dá pra pegar 56k, 127k. Então, se você sniper os jogadores da Buds League no finalzinho, quando tiver acabando, vocês vão ver que dá pra pegar eles bem barato e acabar pagando barato nisso aí. Ou vocês utilizam da sua própria escalação, beleza, rapaziada? Recomendo muito que vocês façam a parte especial inteira e no finalzinho vocês resgatam o Sancho, né? No caso, né? Eu tô fazendo isso aqui mais pra gerar conteúdo pra vocês e mostrar pra vocês o que eu fiz pro SVC do Sancho. Então, só vamos enviar aqui esses jogadores tudo certinho aqui, já garantimos aqui. E bora trazer esse Sancho, meu irmão. Vou comprar aqueles outros três jogadores ainda pra fazer o meu time da especial, porque tem que ter, né, aquele timezinho. E tá aí, mano! O Sancho, meu parceiro. Uma carta excepcional, mano. Muito boa mesmo, cara. E ele vai vir aqui pro meu time oficial. Vou improvisar ele aqui de MD. Seria muito interessante se ele tivesse já vindo de MD. Porém, como o jogo não beneficiou nós com isso, né? Eu vou acabar colocando ele de MD aqui mesmo, né, rapaziada? Vamos colocar aqui ele é já 9-6, né? 9-6 mais. E tá aqui, mano. O Sancho, meu parceiro. Meu amigo, que cartinho, hein? Vamos aqui upar o impulso dele aqui também, né, mano? Vamos aqui em impulsos. Vou upar só um pouquinho. Vou upar bastante, mano. Cadê o impulso dele aqui? O impulso dele eu não tenho nem um pouquinho upado do impulso dele, cara. E eu quero ver muito como que vai ficar essa cartinha do Sancho, mano. Porque é uma carta muito rápida, rapaziada. Tô vendo muita gente do meu grupo lá elogiando. Muita gente tá falando muito bem dessa carta. Falando que é uma das cartas rápidas. Ele é liso. Ele tem umas stats muito interessantes. Então, hoje, vamos ver as stats deles e vamos ver como que ele tá em game, rapaziada. Pra ver se realmente é uma carta interessante, igual o geral tá falando, beleza? Vou upar aqui o impulso dele só pro over 7 mesmo. Só pra deixar ele não tão baixo assim com meus outros impulsos, né, rapaziada? Mas eu não sei se eu vou realmente ficar com ele aqui na minha MD improvisado, né, cara? Vamos aqui em titulares e bora ver essa cartinha do Sancho aqui, né, meu parceiro? Tá com 5 só porque acaba prejudicando um pouco, né? E podemos ver, ó, com 121 de aceleração, 120 de pique. Uma velocidade excepcional. A aceleração dele tá muito boa também. A força de chute dele é muito boa. O chute de longe dele, eu acho, vai poder melhorar com o passar do tempo, né? A posicionamento dele é perfeito. Mano, simplesmente ele tá com stats absurdas, rapaziada. Curva muito boa. Controle de bola bom. Dibless bom. Agilidade boa. Reação boa. Equilíbrio boa. Visão de jogo muito boa também. O passe dele é excepcional. Porém, como que ele é MD e ponta direita, né, que ele tá meio improvisado como MD, vocês podem ver que o lançamento dele é um pouco baixo, né, mano? Isso é um pouco triste, porém, é uma carta muito boa, mano. Muito boa em stats. Podemos ver que ele tem destinação alta e média. Ele tem o drible corte do Ronaldo, rapaziada. Então, né, mano? Eu quero muito testar essa carta pra ver o corte do Ronaldo, mano. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou jogar duas partidas no... Duelos de ataques e uma partida no um contra um. E vamos testar essa carta do Sancho, que pelo jeito deve estar incrível, né, mano? Vou colocar ele aqui mais pra ponta direita mesmo, só pra testar ele um pouco mais, né, mano? Vamos colocar esse cara aqui. E, mano, se pá, eu posso descer o Sancho aqui, hein, mano? Perde quatro? É, não sei, rapaziada. Bora pro jogo e ver se a carta do Sancho tá tudo isso mesmo. Bora aqui, rapaziada. Encontrei um cara de over 9x6 aqui. Que, infelizmente, esse cara não teve a sorte de encontrar a nós aí. Estamos aí com a minha terceira conta aqui. E só bora, rapaziada. Essa conta aqui vai ser sorteada para membros do canal. Provavelmente, quando acabar o evento TOTS, eu vou estar vendo uns dias certinhos pra sortear essa conta. E deixar tudo certinho, beleza, rapaziada? Vamos lá. Suarezinho trocou aqui pro nosso outro jogador. Não conseguimos ver aqui o Sancho. O Sancho ficou mais um pouquinho pra trás. Ó, o Sancho já tá aqui, rapaziada. Ó, velocidade do menino. Ó, finalização. Eita, meu parceiro. Parece ser uma carta boa, hein, rapaziada? Em velocidade, o menino mostrou pra nós que ele tá aqui pra jogar mesmo, mano. Ó, o Sanchozão. A curva dele. Eita, preu, hein, mano? Parece ser uma carta muito boa, rapaziada. Lançamentozinho de boa. Tocou de volta. Ah, mano, eu tinha que ter ficado com ele ali, cara. Eu não sei porque eu fui tentar. Vamos ver. Não é ele aqui. Sobrou o Marcos Llorente. Ele tá um pouquinho mais pra trás. Como ele tá de ponta direita, né? Ele acaba revisando muito a posição dele, cara. Ele aparece bem pouco aqui. Bem menos do que eu achava que ele poderia aparecer, né? Vamos lá. O Marcos Llorente viu ele aqui embaixo. Vamos ver o corte do Ronaldo. Eita, filho. Olha o corte do Ronaldo. Caraca, mano. Que top, hein? Dá pra fazer um golaço com esse corte, hein, velho? Você faz o corte e chuta a curvinha, mano. Deve ser nossa senhora, velho. Vamos fazer agora, rapaziada. Ó, fez o corte do Ronaldo. Ah, mano. Tem que ser um time perfeito. Bem aqui, assim, ó. Deu o corte, assim, e toma. Mais ou menos assim, cara. Nossa, ia ser um golaço, cara. Ia ser muito da hora, velho. Vamos ver se ele vai aparecer subindo. É ele aqui, na velocidade, contra o Moti. E toma ele. Nossa senhora, velho. A carta dele é boa, rapaziada. Que a carta dele boa, ela é, mano. Mas também não é aquelas coisas excepcionais, né, mano? Tem muito ponto aí que também é muito interessante. E eu acho que daria uma disputa boa, mano, entre ele e o Bailei, rapaziada. Duas cartinhas excepcionais que correm bastante. Mas eu acho que o Bailei ainda ganharia por um pouco, né, mano? O Bailei, ele é um titular da comunidade. E o Sancho, ele é um reserva da Buds League, né, rapaziada? É, até interessante, né, mano? Então só bora, rapaziada, que vão testar de novo a cartinha do Sancho nessa parte do duelo de ataques. E depois vamos aí pro que vai interessar mais, né? O tanto de velocidade que ele tem, vai interessar mais jogar ele no um contra um. Uma carta muito boa, hein, mano? Se pá, eu posso usar até na minha oficial pra jogar um contra um, cara. 122 de aceleração não é qualquer coisa, não, filho. É bastante coisa. Vamos ver, ó. O Sanchozinho da massa, deu o corte pro lado errado. Era pra mim ter dado o corte e ter subido a seta pra cima, né, cara? Aí faria certinho. Só sei que tem aqui, ó. O backhandzão, faltinha dele excepcional, como sempre. Vamos ver. Grilichizão, tocou Suaritos. O Sancho tava vindo bem ali atrás, mas não deu, né? Ó, viu ali o Sancho. O Xancho, mano, tô reando o nome dele toda hora, cara. Não sei porquê. Cara, esse corte do Ronaldo, ele, tipo assim, não é um Dible muito efetivo, cara. Não é um dos Dible muito efetivo. Porém, é interessante, cara. É um Dible interessante mesmo, velho. Ó, vamos aqui, Marcos Liorente. Liorente aí, fazendo sua obrigação, no caso, né? Ó, corte do Ronaldo e Tomlin. De esquerda mesmo. Caraca, mano. De esquerda e de direita, o menino mostrou que tá aqui pra valer, hein, mano? Tomlin. Caraca, mano, a finalização dele é muito boa, rapaziada. Muito boa mesmo, velho. Ó, nossa senhora, rapaziada. Ele é melhor que alguns atacantes nesse jogo, hein, mano? Vamos ver. Tomou o Rodri, ficou pra trás e toma o Sancho. Nossa senhora. Aí eu apelei também, né? Tô querendo demais já. Mano, uma carta muito top, rapaziada. Curti pra caramba essa cartinha do Sancho, velho. Vamos tocar pra ele aqui, ó. Tocou pra ele, fez o Dible normalzinho, Dible de novo, sobrou pra ele e Tomlin. Ah, goleirão. Spalmou pro lado ali e foi pra escanteio. Vamos ver aqui, ó. Suarezito. Tocou aqui, Liorente. Liorente viu ali ele, sobrou pra ele e Dible. Ah, não deu tempo, cara. Mas, ó, pra finalizar, aquele... Nossa senhora, velho. Foi na gaveta, cara. Uma carta muito interessante, rapaziada. Todo mundo elogiou essa carta. E eu realmente vou elogiar junto com vocês, cara. É uma carta muito top. Essa do Sancho aí, né, mano? Tô falando dele errado muitas vezes aí, velho. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, rapaziada, jogar um contra um, que eu acho que é onde que essa carta pode se destacar, né, mano? É... Lembrando aí pra vocês que ela tá com impulso 7, mas tá perdendo 3 porque tá na posição errada, né? Eu não tô pretendendo utilizar a ponta direita. Não tô pretendendo utilizar pontas nessa conta, né? Eu acho que seria perfeito se ele tivesse vindo de MD, cara. Pro meu time ia ser perfeito. Encontramos um time já é 7 e 5 aqui, né? Provavelmente eu vou perder de goleada. Mas o bom é que conseguimos testar o Sancho. Ainda mais pela parte de agilidade e dible dele aqui, né, mano? Como que a bola vai começar com o Suárez tocando pra ele. Tá show de bola, ó. Diblou. Ô, louco. Isso aí é pra falta, hein, mano? Vamos ver o desarme dele. Nossa senhora, foi pra fora. Pensei que ia ser certinho o desarme dele aqui, né, mano? Vou executar o dible, velho. Mas sobrou o Bender, tocou aqui pro meio, o Leorente, viu ele, diblou que normalmente, opa, deixou ali, de fora da área mesmo e toma ele. Meu amigo. Meu amigo, olha esse Sancho, rapaziada. Que isso, que finalização brutal, velho. Muito atacante não faz essa finalização. Fiz um dible ali em cima do bote da EA, chutou de fora da área mesmo, goleirão que não é aquelas coisas. Se fosse o Donnarumma, tinha defedido, porém, como não é um goleiro muito bom, acabou saindo o gol, cara. Mas até que eu curti a finalização dele, mano. Essa zaga dele não tá deixando sobrar pro meu atacante que eu quero, velho. Meu amigo. Vamos lá. Sobrou aqui embaixo o Sancho, diblou. Nossa, perfeito. Tome, meu amigo. É ele, rapaziada. É linda demais, cara. Caraca, mano. Tá sendo igual o Mané naquele time lá, velho. Simplesmente não tenho o que dizer, rapaziada. Que cartinha top essa do Sancho, mano. Na moral, tanto pra duas de ataque, tanto pra um contra um, velho. Uma carta muito boa. Até travou meu jogo. Ele não tá deixando eu testar a carta do Sancho, não, hein. Toda hora que eu toco pra ele ali, chega uns cinco em cima dele. Ó, tá vendo? Já tem três ali. Meu amigo, o que é de carinha aqui, mano? Diblou? Show de bola? Nossa senhora, velho. Junta muito ali, cara. Meu Deus do céu. Ele não tá deixando eu testar, não. Vai fazer o quê, né, cara? Fizemos dois gols aí. E achei uma carta muito boa essa do Sancho, rapaziada. Recomendo muito que quem tá fazendo um time aí da Buds League, uma carta muito boa pra se usar. Porém, entre ele e o Bailei PD, eu acho que eu preferi o Bailei sem mesmo ter testado, né, mano? Bailei em stats tá algo absurdo, mano. Porém, são duas cartinhas interessantes. Mas é isso, rapaziada, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você já curtiu, já deixa aquele likezão. Tamo junto. É nóis e... Fui! E... 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 Obrigado.